Fala galera, mais um vídeo aqui no canal RecaldoGamer e dessa vez vamos jogar mais um vídeo de Minecraft O canal se segue chamada Minecraft Primitiv Andou muito errado Deixa eu mostrar um novo outro Ah, esse aqui Olha, olha Eu deixei ele de pôr para ser o homem da caverna Né, tu? Pode ser? Vai dormir Vai dormir Eu já estou acordando Estão junto com vocês Deixa eu pegar aqui meus equipamentos Ah Bota ali no Surprise Deixa eu pegar as coisas aqui Pronto Caramba Deixa eu botar a armadura de homem das cavernas Tá bom? Pode ser uma boa ideia Ou má ideia Agora eu vou botar no survival Já vou botar Tá Já estou em Já está no survival Primitivo No servidor Pronto Entrei Entrei Bota um pouco Pra gente Ah, vai ter que sair do jogo Ai, 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 ai Ou eu preciso Bota no criativo Bota no criativo e eu Tá no criativo E eu vou botar a comida pra mim, tá? Não precisa botar pra mim Bota de massa dourada Eu que boto Eu que boto Eu que boto Eu que boto Boto Masa dourada Não apaguei Deixa eu botar os meus equipamentos aqui Pronto, agora eu vou pras comidas Tanta 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 Agora estamos com os homens das cavernas Isso Não sai do jogo Eu preciso botar um... Escoito. Basta batatinha. É, Fico. E frango. Tá. Ah, cara, eu não coloco. Posso ir. Ainda não? Deixa eu botar minhas comidas aqui. Comercial. Sabe o que é aqui? Pronto, já pode botar no seu raio, irmão. Ó, irmão, de um tanto. Pronto. Estamos prontos para a aventura. Pronto, irmão. Eu nasci. Mãe. Uga, 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 uga. Bota madura de couro. Não, não. Ah, tá bom. Ah, deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Pode botar. Vamos ser o homem das cavernas. É. É, podemos sair de casa. Uma caverna. Uma caverna. Ixi, nossa, tu... Está escurto. Sabe que tem... Tem um monstro. Agora vem uma bruxa. Tá, deixa eu te subir. Ai! Desculpa que você me bateu. Mano, eu tô esquecendo de botar a tocha. Meu Deus do céu. Então eu não quero atirar. E tu pega... Errou! Errou! Pega a tocha. Pega a tocha. Pega a tocha. Pega a tocha. Eu tô errando. Eu tô... Pronto. Tô botando tochas. Eu não consigo... Ah, tá. Pronto. Oh! Ué! Pega. Pega no inventário. Pega. Tá, deixa eu guardar os itens de diamante. Imagina se a gente se perderia a casa. Deixa eu botar as coisas de diamante. Encontrei uma caverna nova. Não. Não é uma caverna. Vamos na... Que tu botou coisa. A tocha. Oh, tu esqueceu. Ah, tá. Pode pegar a tocha aqui. Pronto. Agora... Já pode... Ah, survival. É! Vai. Ainda tem. Eu tô dentro de casa. Que beijo. Ele tá... Bugando. Pronto. Oh, oh! Tá, pra... Eu tô falando pra... Nick. É nome. É nome. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Nossa caverna é foe. Eu tô falando com pecarim. É... Eu também tôketo. Nossa, Pedro Só tem pedra, meu Deus Será que esse mundo aqui não tem diamante? É Erro É E se a gente não voltar pra cá É que a gente nunca vamos voltar Achei carvão, deixa eu falar Caiu mesmo uma armadilha Nossa, eu também Vou falar Eu tô pra ir Quase Peguei Nossa, cara Mas como a gente vamos sair? Estamos perdidos Ah, mas Ah, estamos perdidos Ah, não Cara Ai E quando é que a gente Não conseguir voltar? Mais carvão Eu tenho que pegar carvão pra gente saber É E se a gente ficar perdido É a gente que não vamos voltar Achei ferro A gente precisa de ferro? Ah, podemos Achei ferro Mais um Ai, eu tô pegando alguma coisa É É Não, não é o XP É Alguma coisa É É É Barulhinho aí É XP Sabia? Mano, acho Mano, eu não sei Que camada Eu vou perder carvão Vamos sair daqui Vamos sair daqui Encontra nossas tochas Eu tenho Eu tenho três tochas É, Pedro É E se você ficar perdido É que a gente Nunca vamos voltar Eu já sei onde é Vamos voltar? Achei Cuidado, Cauê Tem alguma coisa Vindo Cuidado, eu ri Tem um moço É uma bruxa Tem uma bruxa aqui Vamos Vamos sair dessa bruxa Ela está indo atrás E lá vem Homem macacão Nossa caverna Foi comprometida Nossa caverna Foi tomada E se a gente A gente Nossa Eu tinha Viver E a gente Ficar Preso Na Naquela caverna É que a gente Nunca vamos voltar Esse é o meu baú Nossa Deixa eu comer Uma laxaca Espera Olha no meu baú Olha Olha quanta coisa Que eu peguei Eu peguei dois ferros Eu peguei seis ferros Deixa eu guardar Deixa eu guardar E eu peguei Muito carvão Quantos tu tem? Não sei Cinco Tá Então bota Um outro aqui Onde está? Outro Nossa Três Olha Três Saí em cada um Outro Acabou Tá Deixa eu botar Seis em cada um Nossa A caverna Foi Comprometida Ó Tem um Ferro Acabou Pronto Meu também Acabou Ah Véi Que louco Peguei Um ferro Mano Estou com Um pouquinho De vida Deixa comigo Eu não vou matar Boa O rumo fica sem Uma madura Deixa eu botar Combola Eu saí do meu Boa Eu saí Mata Agora Boa Tenho Uma coisa Pra vocês Ok Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar você tirou as coisas mas e o equipamento do homem das cavernas eu já estou indo Pedro 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 e se a gente ficar perdido é que a gente nunca vamos vamos voltar deixa comigo me dá espaço ai cara para é que você não me deixa eu ter espaço como é que eu vou sair como é que eu não quero ficar sozinho pra sempre como é que eu vou sair da se eu sou a boa polegada então eu te mato não, não me mato não me mato eu vou dar os itens na tua casa pode ser pronto agora me dá os meus itens e tu consegue sair dali é que a gente nunca vamos voltar agora me dá os meus itens eu vou te dar os itens só que no meu baú olha eu botei aquela bota ali o que eu tinha e a espalha eu vou te dar a espalha e eu toquei a espalha do pé e o pão a espalha do pé e o que eu tenho o pão e aqui eu acho que é só Vem encontrar uma gavé Eu acho que eu ajudo o Igor não, hein? É, ele foi viajar Nós temos um tom É Ele foi viajar o Igor Ele foi Ficar em casa com o Fox Não é só caverna Tem cheio de bicho Vamos ir na outra caverna que eu vi Oh-oh, tem uma armadilha Pedro, tem uma armadilha Olha pra baixo Olha pra baixo Ah, não Ficou preso Não acredito que você... Quebra, quebra o bloco Feito madeira Não Mais uma Eu tô vendo Ai Tô sempre erra que nem se não andou um bem Você tá bem? Pedro? Pronto Agora podemos voltar Aquela caverna foi uma armadilha Mano, eu queria chamar o Igor Pra jogar junto Tô Cai Mentira É, tô sem a picareta Deixa eu em casa Ah, vamos voltar Já tá esterecendo E nós temos que Usar nossas As espadas Cair de novo Mentira Cai sim Olha pra baixo Na armadilha Meu Deus Não precisa Não precisa Vou dar um pouquinho Vai Pedro Já tem por aí Acende Nós precisamos É que a gente Nunca vamos sobre Viver pra sempre Corre, 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 corre Tá escurocinho Corre, corre Tá chovendo Como um espaço Eu vou conseguir Nós temos que usar nossas coisas E tirar as coisas dela Vamos terminar Agora vamos usar nosso Vamos botar pra quebrar Vamos acabar com esses múltiplos E veja o título lá atrás Mas vai gastar também Vamos Tá, vamos acabar com esses múltiplos Mas tem cuidado Que eu não entro perto Aqui, ó E fica essa aqui Vamos ter que não Eu tá vindo Ainda tá vindo Temos um Um boleto Ai Temos um boleto Retomacado Temos um boleto Aquela cabana Não, é não Não O que? Ué Dá pra ver? Não Eita Ai Desculpa Eu queria botar a costa Pedro Essa situação Tá sendo muito Perigosa Vamos atacar Esses múltiplos Vamos botar Na dificuldade Normal Agora Então bota aí Botou? Botei Tá, tô seguindo A nossa tocha Que a gente botou Ferro Quebra aí Ferro Tu trouxe Careta Essa situação Pode ser Muito Perigosa Tem um Truce Que nunca a gente Enfrentou Que só Tine Não Encontrei Mais um Cream Aranha Aranha É uma aranha Aranha Vamos sair daqui É, mas espere Tem que botar Pronto É, vamos se forcar E dar um fora daqui Então é mais espoleto macabro Quero reclamar de novo Com a gerência Volta, volta, não erri Não erri Quero reclamar de novo com a gerência Vamos, vamos É só Eu também quero Quando eu quero contar até 3 A gente dorme, junto A gente também Olha, quando eu quero contar até 3 A gente dorme, tá bom? Bota agora na bicicleta Normal É, vamos acabar com esses monstros Bota Botei Toma cuidado que temos Creepers e Aranha Homem-Aranha Temos alguma coisa Já vindo de nós Eu preciso de um relógio e uma redstone Olha, eu acho que não tem nada Não tem redstone Mas eu antes de encontro Eu preciso de uma redstone Para fazer um relógio Para fazer um relógio Para fazer um relógio Deixa comigo Eu acho que vai Oh, eu vou na casa do Zine Não, não vai nada Não vai nada Pronto Me dá uma redstone Uma redstone Preciso Mas eu vou te dar alguma Não é isso Me dá redstone Ah, redstone Não é bloco Não tem redstone É só sangue Vai, me dá, me dá, me dá Só uma Pronto Deixa eu saber o que eu quero Pronto Fiz uma bússola Pronto Pode botar agora no Survival É E se a gente morrer É É a gente que nunca vamos sobreviver Eu tô com fone Vamos clamar de novo Com preferência Não O Master parou Não, errei Errei Não acredito que tu pegou As minhas maçãs Não, eu não peguei nada É tu que não pegou Eu peguei Cadê a minha bússola? Ah, tá Ah Bom, eu sei como é Olha, vamos brincar de arco Não Tá Vamos Ter o Homem das Carnes De novo Tá Pronto Pegar duas maçãs Três Quatro Cinco Cinco Seis maçãs E Uma bicaria É que a gente Nunca vamos voltar Vamos encontrar Outro jeito Ai Ai Eu traguei você Vai, corre Corre, corre, corre Temos o tom Pedro E se a gente ficar perdido Sem a nossa casa É A gente que nunca Vamos voltar Amanhã E o ai Meu Deus Trouxe a tocha Trouxe Quantas tochas? Quarenta E você? Nenhuma Oi Ai Zumbi Deixa o profeio Tendo Agora Trouxe Que careça Que tem Nari Tendo Uma Eu tenho Para trás de você Tendo Tem Ele Ele está perto Comi maçã Comi maçã Vamos embora Tô macabro Tem Oi Deixa eu dizer Eu não sei Quanto aqui Tem Ai Eu quero pegar Tem 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 Alguém Outra De você Mano É Muito Difícil De achar Diamante Tudo Aqui Mano Tem Muito Caramba Alguém Alguém Levam Para A gente Lá Para Te peguei Agora Isso Está Vindo Dali Lá As aranhas As aranhas Estão Aqui Elas Estão Aqui Pedro Toma Cuidado Eu Estou Estou Encontrando Aranhas Aranhas Mano Mano A gente Está Acho Que Perdido Não Não vai Ele Zumbi Vamos Mudir Agora A gente A gente Volta Para Eu acho que é por aqui É a gente que nunca vamos voltar Né Pedro? Mano, tu achou muito carvão hein Pedro Encontrei ainda mais um vídeo Pedro O que tu ta fazendo? Achei! Como é que era? A saída Ai, ta vendo que ia ver Eu não encontro que eu tava vendo É, nunca mais Circa tem muito É, só tem muito Tudo que E a gente tem Eu nunca vou a armadura Eu nunca vou a armadura Eu também vou tirar minha armadura Mano, tu é muito fraca a minha armadura É, esta ficando também muito fraca Que tal a gente brincar de... Arco Vamos tentar? Mano Tá, eu já vou parar Mano, eu tenho muito... Tenho 12 pés Resistências Vamos acabar? Vamos brincar de arco? Força Força! Um Opa Não, não, não Vai Ai, atacamos junto Ai Ah Erei Tem que abrir Para 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 Não, não ia fumar Você não vai Você não vai Acabou Acabou Eu tenho fim Muito difícil de acertar em tu, Pedro É o nosso desafio Aqui Ah Que bom mesmo Deixa eu pegar Interromper Vamos ver Vamos ver essa programação Taca Taca Não Não Taca Taca Não Taca Não Agora Taca Não Agora Vamos parar Ah, eu vou parar, porque eu não quero ver Olha isso, olha isso Sai, eu já não vou parar Não Cadê meu arco? Esse aqui Esse aqui eu digo É muito Eu tô preso Eu não consigo tirar Não, bota no baú Bota no baú Você que bota Ai, Pedro Não Gente, vamos explorar agora Eu vi algumas Chuco Eu cresci Aqui Eu peguei Sementes de cacau Sementes de cacau Essas são as minhas Favoritas Tô tirando essas coisas Já que a gente nunca vai Voltar Mas bom galera Se vocês tenham gostado desse vídeo De Homem das Cavernas Não esqueçam de deixar um gostei Acessando o primeiro link da descrição E não esqueçam da segunda temporada Quando é em setembro Tchau Até a próxima Tchau Tchau